Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pé na Areia Podcast. A Canicurso é uma marca de camisetas legais para pessoas legais. Eles têm diversos modelos, desde camisetas oversize com estampa ou um pouco mais lisas. As lavagens deles são incríveis. Vale a pena você conhecer as camisetas da Canicurso. Apoio, Grupo Júlio de Davi, há 16 anos transformando os sonhos em realidade. O Grupo Júlio de Davi é uma empresa com forte atuação no setor da construção civil em Florianópolis. Projetando, realizando e administrando imóveis. E a produção fica por conta da Hub Social Floripa. A Hub Social Floripa tem os mais equipados estúdios de produção audiovisual de Florianópolis. Conta com estúdio completo para foto, vídeo, workshops, incluindo camarim, sala para podcast, sala de reunião e sala para streaming. Tem até a máquina do cafezinho que eu gosto pra caramba. Então vamos para o episódio de hoje. Muito boa noite, pessoal. Está começando mais um episódio inédito do Pé na Areia, diretamente da Hub Social Floripa, aqui na Praia dos Ingleses. E sempre com o apoio da Canicurso, essas camisetas aqui, ó, viradas. Veio já a nova coleção aí pra gente. Vocês vão conseguir ver aí nos próximos episódios o que eles têm de novidade. E também o apoio do grupo empresarial Júlio de Davi e seus empreendimentos incríveis aqui em Florianópolis. Hoje estamos aqui, não é pra falar de Counter Strike, tá? Um jogo que eu era fera também, quando era novinho. Hoje a gente vai falar de alimentação saudável, a gente vai falar de, pessoal, vamos largar esses remédios, vamos largar tudo, vamos cuidar da nossa saúde, fazer exercício físico, tomar sol, dormir cedo, acordar cedo, né? Hoje aqui, um cara que contou a história dele aqui, que ele era jogador profissional, rodou o mundo. E como ele só ficava na frente do computador, eu quero saber como que ele saiu desse computador. E como ele se tornou esse cara hoje aqui, que dá palestra, é escritor, é chefe de cozinha e vive a base de frutas há 17 anos. Com vocês, Eduardo Coraça, seja muito bem-vindo. É, prazer é meu. Olho pra você ou pra câmera? Pode olhar pra mim, pra câmera. Então, é muito prazer pelo convite, muito feliz de estar aqui, compartilhar um pouco do meu trabalho. E foi fácil, sinceramente, trocar do Counter Strike pra uma vida mais saudável. Porque no final das contas, é, o Counter me trouxe muita coisa boa, né? Porque não só o Counter em si, né? Mas a doença, na verdade, nos faz crescer. A dificuldade faz o ser humano crescer. Então, eu tive muitos problemas de saúde na infância. Com o Counter, como a gente ganhava bem, viajava, etc. Eu realmente não sabia que eu tinha que me cuidar pra ser uma pessoa saudável em geral, né? Pra ser uma pessoa produtiva. Então, sim, não o Counter em si, mas o âmbito ali da garotada, a gente ser novo, a gente viajar, realmente me fez me cuidar menos. E aí me fez jogar pior, que na época eu não tava preocupado com o jogo em si. Eu não tava preocupado com a minha saúde em si, eu tava preocupado só com o jogo. Só em dar tiro. Exatamente. Só em dar tiro. E aí foi o que acabou me motivando a viver uma vida saudável, pra jogar melhor. E aí depois que eu comecei a ser tão saudável, eu falei, cara, o que eu tô fazendo, entende? Tipo, o que eu tava perdendo da vida que eu não tava sabendo? E aí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? E você começou isso há 17 anos, e eu acho que há 17 anos que você começou a viver só de... Exato. O que que acontece? Eu, mais ou menos nessa época, eu tava pra parar o Counter Strike, né? Eu tava tentando curar meus problemas de coluna pra voltar a jogar melhor. Só que eu também, realmente, eu vi que eu tava com muito baixo rendimento, ficando doente frequente, tava cheio de problema, todos os meus exames estavam mostrando início de diabetes, a sintomatologia tava mostrando início de diabetes. E aí eu, realmente, eu falei, cara, o que que eu tô fazendo, sabe? E eu queria, realmente, achar uma solução pros problemas. E eu fui a muito médico, muito tratamento alternativo, tratamento natural, tratamento alopático, e nada dava jeito. E eu tava com duas cirurgias marcadas. E eu falei, cara, eu tenho 20 anos, eu vou passar faca na minha coluna, passar faca no meu nariz. Eu tinha 22 anos na época. Falei, isso não tá certo, sabe? Não tá certo. Então eu comecei a procurar, 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 esbarrei com o que era chamado de dieta crua. Em inglês, né? E naquela época? Ninguém falava nem de vegetarianismo, veganismo. Eu nunca tinha conhecido um vegetariano. E aí eu botei dieta crua no Google, em inglês, né? As pessoas falam, curei isso, curei aquilo outro, melhorei disso, melhorei daquilo outro. Eu falei, uou, já tentei de tudo, só não tentei comer que nem um animal. E aí comecei a tentar comer que nem um animal e todos os meus problemas foram embora da noite pro dia, assim. Foi muito impressionante. Os problemas alérgicos que eu tinha tido desde a infância, em três dias sumiram. E o meu otorrinolaringologista, na época, falava que isso, assim, eu ia operar, ia melhorar, mas não tinha cura. Que era um problema que eu nasci com e não tinha o que fazer. Meus problemas de coluna, na hora, assim, reduziram drasticamente. Eu falei, uou, sabe? Tudo, assim, eu comecei a me sentir muito melhor, pensar muito melhor, raciocinar. Uma clareza mental, uma felicidade maior mesmo, uma leveza, assim. Várias coisas melhoraram drasticamente em poucos dias. Em uma semana, eu falei, uou, aonde que eu entrei, sabe? Como que eu nunca tinha ouvido falar disso antes? E aí foi, nós somos uma espécie gregada. Então, quando você obter uma coisa muito, muito, muito boa, você quer compartilhar o máximo. Foi, literalmente, isso que aconteceu comigo. Eu falei, eu, é minha obrigação compartilhar essa informação, porque eu via que ninguém mais via. Só eu via. Uma coisa tão básica quanto, exatamente como você falou. Agora, a gente mostra que uma dieta baseada em plantas reduz a necessidade de polifarmácia. Que polifarmácia é o uso de quatro, cinco medicamentos ou mais ao dia. E, pô, se plantas... Aí, agora, a gente, a nível científico, tem visto que esses fitonutrientes, esses nutrientes das plantas, a cor do tomate, a cor da melancia, a cor da manga, da laranja, etc. Tudo isso agem, literalmente, como remédio no nosso organismo. Mas são remédios que mexem com vias múltiplas de sinalização ao invés de uma via, ou uma enzima, ou um fator. Por exemplo, quando você toma um remédio para colesterol, você vai reduzir o seu colesterol. Mas, e todo o resto? Porque só o colesterol não é o único fator para a doença cardiovascular. Ou seja, tem APOB, como é chamado, LDL, HDL, aí depois do colesterol ainda triglicerídeos, síndrome metabólica, obesidade, gordura visceral. Vários fatores que são correlacionados à doença cardiovascular. Não é só o colesterol. Sim, sim. Entende? Então, o que as pessoas não entendem é, quando você está usando ferramentas de estilo de vida, como dieta, entre outras, você está mexendo com mecanismos de autofagia, ou seja, a limpeza de células velhas e a reciclagem. Você está mexendo com vários mecanismos de reparo, como foxhole, sirtuinas. Você está mexendo com microbiota, expressão de genes, tudo o que a gente chama de epigenética. Você está mexendo com modulação hormonal, modulando hormônios. Então, assim, é muita coisa sem efeito colateral. Imagina. Sem gasto, porque, por exemplo, se você planta, como a gente estava falando aqui, nós dois plantamos muitas árvores frutíferos, você tem a fruta de graça em casa. Você sabe que não tem nenhum agrotóxico. Exato. Você sabe que dentro da banana tem banana, porque dentro de um remédio você não sabe o que tem. É, você não sabe. Tem metformina, por exemplo, um remédio famoso para diabéticos, já foi tirado várias vezes do mercado por ter uma alta quantidade de uma substância cancerígena que já é encontrada nele naturalmente, só que naquele lote veio com muito mais dessa substância cancerígena. E aí você está gastando, não está tendo garantia do efeito, porque a gente sabe que, por exemplo, muitos desses remédios para câncer, etc., eles não têm muita eficácia comprovada. E aí a gente usa, tem um efeito colateral, tem um gasto enorme. E ora outra coisa, né? Exatamente. Então, assim, eu acabei vendo essa minha missão de compartilhar saúde por vida saudável, ou seja, de compartilhar essa mensagem do que nós chamamos de a ciência da saúde como a coisa mais importante da minha vida e a coisa que mais me faz feliz, realmente, mostrar às pessoas que, sim, atividade física é remédio, sono é remédio, sol é remédio, dieta é remédio, mas são remédios extremamente subestimados, porque a população e até mesmo os profissionais da área de saúde, geralmente não entendem todos os dados clínicos e a magnitude que juntar tudo isso no estilo de vida de uma pessoa a curto e a longo prazo podem fornecer a ela. Cara, quando você fala ali comer que nem um animal, explica um pouco melhor isso. É, você parou de comer carne, você parou de comer arroz, feijão, tudo mais? Excelente pergunta. O que que acontece? Não é só isso. São muitas coisas que envolvem o higienismo. Porque nós, higienistas, essa medicina de estilo de vida que preconiza saúde por vida saudável somente, ou seja, para nós, nós não tratamos doença, nós produzimos saúde. Nós não focamos nas patologias, em cada remedinho, em cada coisa, não, não. A gente entende todas as necessidades biológicas para mostrar para o paciente como ele pode melhorar a saúde dele de forma natural. Que não é muito mal utilizada essa palavra. Então, o que que acontece? Vamos para a questão da dieta. O primeiro erro é todos os animais da natureza, assim como os seres humanos, animais ao longo de toda a evolução, são um bilhão de anos ou mais, mas seres humanos ao longo de oito milhões de anos não queimaram seu alimento no fogo. Por que que eu falo queimaram? Porque a gente chama de cozinhar. Mas se você for parar para pensar, o que que acontece com a sua mão se você bota dentro de uma panela fervendo? É, vai cozinhar e vai... Exato. Imagina botar dentro de um forno a 250 graus Celsius por 20, 30 minutos. É uma ingenuidade achar que você ia incinerar a sua mão, né? Mas não vai incinerar o alimento e todas as propriedades nutricionais que a natureza fez durante o processo de criação da planta. Então, eis a grande questão. Eu já vou falar sobre ciência em relação a isso, porque sempre tem a pessoa criticando. Ah, mas é incinerar o alimento, cara. Não, sim. Esses nutrientes são lábeis, como a gente chama na ciência. Termolábeis, oxigenolábeis e fotolábeis. Sensíveis ao calor, oxigênio e luz. Então, eles são facilmente danificados. É só cortar uma banana e ver que ela escurece. Isso é oxidação. É uma perda de nutrientes. Mas, vamos lá. O primeiro ponto é, a gente queima o nosso alimento. Deixa uma hora, às vezes, cozinhando, que, obviamente, causa uma perda de nutrientes e uma formação de toxinas. E alteração, também, na composição dos macronutrientes. Ou seja, carboidratos são hidrolisados. São, desculpa, destrinizados. Ou seja, por que uma batata doce, depois do cozimento, vira doce? Porque a batata doce, se você tentar morder ela crua, ela não é doce. Ela não é doce. Exato. É a destrinização. Você tem a alteração dos compostos ali. Você tem a desnaturação de proteínas, por exemplo. Rancidificação de gorduras. A gente sabe isso na literatura, mas é extremamente subestimado pelos leigos e pelos profissionais da área de saúde. Então, queimar o alimento. Segundo é, o cozimento, ele permite... Aí, você tem a formação, a perda de nutrientes e a formação de toxinas. Nós chamamos de os produtos da reação de malarte. Esses produtos da reação de malarte, por exemplo, são correlacionados... Relacionados a todo tipo de doença crônica degenerativa. Ou seja, câncer, doença cardiovascular, diabetes, doenças neurológicas, doenças autoimunes. Tudo o que você pode imaginar. Quanto mais dessas toxinas você tem no sangue, mais propensão a essas doenças. Então, perda de nutrientes, formação de toxinas. E terceiro. Comer alimentos não adaptados à nossa espécie. Ou seja, ao longo de milhões de anos, centenas de milhões de anos de evolução, você vê que cada tipo de espécie desenvolveu ferramentas, mecanismos para comer o que ele é feito para comer. Sim. Ou seja, um animal carnívoro secreta a uricase. O que é uricase? Uma enzima para metabolizar o ácido úrico. Então, ele pode comer carne o dia inteiro, que ele não sofre de gota, hiperuricemia, excesso de ácido úrico no sangue. Nós, a gente sabe que gota era chamada de a doença dos reis, porque reis e rainhas sofriam dessa doença, porque comiam muita carne. Porque antigamente era só eles que podiam comer muita carne, porque a carne era cara. Claro, um animal carnívoro não sofre de câncer de cólon, de verticulite, hemorroidas, constipação, porque ele é feito para comer uma dieta sem fibras ao longo de toda a evolução. Porque ele come crua também, ou não? Não. Só por causa que não tem a fibra do alimento. A gente pode entrar em outros fatores, sim, com certeza, em relação ao crua ou não. Mas, nesse caso, a fibra, nós sabemos que é um nutriente extremamente essencial, extremamente subestimado, que a população quase não consome. E nossos ancestrais paleolíticos consumiam mais de 100 gramas de fibra ao dia. Entende? Aí, eis a grande questão. A gente come alimentos não adaptados à nossa espécie. Porque, por exemplo, o animal carnívoro, ele biosintetiza a vitamina C. Ou seja, ele consegue fazer dentro dele vitamina C, porque ao longo da evolução, a carne nunca teve vitamina C. Então, ele precisou manter um gene para produzir um nutriente importante. Mas nós não. Nós sabemos que se você não consome vitamina C, você morre de escorbuto. Tanto é que os marinheiros iam tentar viajar da Europa para cá e morriam de escorbuto. Eles começaram a botar limão no navio, eles tomavam limão, não morriam mais. O chotezinho de limão. O chotezinho de limão é saudável? Qual que é a sua rotina aí? É uma coisa tão básica. Mas é limão e água, não vejo problema. Não é benéfico, porque no final das contas você está ingerindo o limão. O limão. E a água também, obviamente, é hidratante. Tirando os fatores, obviamente, que hoje em dia a gente sabe que toda água usual é já bem contaminada com petroquímicos. Mas, ainda assim, vamos lá. Então, o que acontece? Ao longo da evolução, nós consumimos primariamente frutos e vegetais. Todo primata antropóide consumiu primariamente frutos e vegetais. Ah, mas Eduardo, eu não gosto de ser chamado de macaco. O maior antropólogo do mundo sugere que nós somos o terceiro chimpanzé. Jared Diamond. The Third Chimpanzé, você pode ler o livro dele. É um dos escritores mais famosos na área. Mas, eu não gosto de ser chamado de macaco. Tudo bem, você compartilha 99.3% do seu material genético com um. E, até a última vez que eu me olhei no espelho, eu me parecia muito mais com um chimpanzé do que uma vaca, um burro, um animal carninho, uma pantera ou um pássaro. Entende? A gente tem que levar a lei das similaridades. Animais similares comem de forma similar. E, todo animal que tem duas pernas, dois braços, polegares opostos, capacidade de enxergar cores, capacidade de sentir o gosto doce, é um animal frugível. Entende? Não é por acaso que o ser humano enxerga cores. Um gato não enxerga cores, ele só enxerga preto e branco. Um gato não sente o gosto doce, ele só sente o gosto de gordura e proteína. Um gato só não consegue segurar uma fruta. Entende? Ele consegue rasgar a carne. Exatamente. Então, assim, nós vemos que os seres humanos adoram plantar frutas, adoram colher frutas, adoram o gosto, a cor, o cheiro, a aparência, a textura das frutas. Porque, no final das contas, é... Ah, eu adoro batata cozida e com sal e com tempero. Frita. Se você tentar comer inhame cru, direto da horta, direto do chão, tirar aquela coisa cheia de terra, porque levando em consideração que na natureza você não ia ter água... E nem a faca pra tirar ali. Exatamente. Você ia ter que morder aquilo cru com terra e com aquela pele feia. E, no final das contas, o alimento não tem gosto. Entende? A natureza fez dessa forma. Pra o alimento que é da sua espécie já vem temperado e maduro. Você não precisa cozinhar pra consumir ele. Entende? E aí o ser humano foi lá e pegou o salzinho pra dar uma temperada. O sal do pai lá jogou sal e joga no fogo e... Entende? Eu sou um carnívoro de churrascaria. É. Não de um carnívoro... Temperadinho, né? Quero ver vocês pegarem... Exato. Não é um carnívoro biológico. Não é aquele animal que vai correr atrás de uma presa a 120 km por hora, possui garras, patas, rabo. Se o animal possui rabo, não é um primata. E são coisas básicas, assim, sabe, de evolução, que a não ser que você... Tem gente, óbvio, tem duas perspectivas. A perspectiva é que você... Gente da teologia que acha que a gente saiu da costela de Adão e Eva. Mas mesmo indo pra teologia, eles concordam com o Jardim do Éden. E não tinha carne. Eles não comiam carne. É uma história que, na verdade, a nível científico a gente consegue provar que foi aquilo durante milhões de anos. Foi aquilo durante a evolução dos seres humanos. Só que ocorreu uma última área glacial, chamada de glaciação urne, congelou o globo, faltou fruta. O que a gente fez? A gente deu um jeito de sobreviver. A gente aprendeu que queimar comida no fogo permite a gente consumir comida cozida. E a gente começou a comer comida cozida e esqueceu que não era pra gente estar tão doente. A gente está tão doente porque a gente queima a nossa comida e come alimentos não adaptados à nossa espécie, que não tem essa proporção de nutrientes ideais. Então, todo mundo que adota uma dieta frugível, que eu já vi nesses últimos 17 anos, muitos pacientes, etc, falam, cara, parece milagre. Porque eu estou sofrendo de dores há 5 anos, 10 anos, sofrendo de vários problemas. Eu começo a comer fruta e vegetal como a base da minha dieta. Eu não estou sugerindo pra você viver de fruta ou nada do gênero, porque eu não vivo de fruta. Mas, obviamente, a dieta é predominantemente fruta. Fala, eu nunca vi isso. Quantos dias o cara começa a ter resultado? Você vê que começa a mudar. Em 3 dias ele já sente uma leveza enorme. Em 7 dias ele já está vendo uma melhoria considerável. Mas, óbvio que é relativo a muitos fatores. Porque, tipo, muita gente vem pra mim. Ah, mas melancia não cura disfunção erétil? Eu vou tomar suco de melancia. Aí ela começa a tomar suco de melancia. Mas ela ainda fuma, bebe, usa drogas, dorme tarde, não se exercita, não pega sol. Entende? É relativo, mas óbvio. Se ele conseguir introduzir uma mudança de estilo de vida, é boa, né? Dormir mais cedo, pegar mais sol, praticar mais atividade física e comer muito mais limpo, sem comer tanta besteira. Porque não adianta, sabe? Viver de fruta durante o dia e a noite. Meter 10 x-burguer e um rodízio de pizza pra dentro. Então, assim, ele consegue ver melhoras, sim. E mesmo pequenas melhoras já mostram diferença. Mas, obviamente, depende da patologia também. Não adianta você querer estar com câncer terminal e achar que, sabe, crudivorismo vai reverter tudo da noite pro dia, etc. A coisa é uma construção, seja pro mal ou seja pro bem. A doença crônica, realmente, é uma coisa crônica. Levou muitos anos pra se desenvolver, né? Você me diz, assim, que quais foram os principais alimentos no início ali da sua nova vida que começou a dar resultado, assim. Porque hoje você me falou que mora num lugar, em Sepetiba, né, no Rio de Janeiro. Saquarema, Saquarema. Saquarema, desculpa. Com mais de 300 árvores, né? Mais de 350. Se for contar a bananeira, por exemplo, que às vezes cresce em três no mesmo lugar, mais de 350. E quais alimentos ali que você começou a pegar e sentir e ver a diferença até na sua diabetes que estava começando ou nas suas dores nas costas? Qual que foi, assim, as principais, assim, que falou assim, não, é esse caminho mesmo que eu devo seguir, cara? Na época, eu não entendia de fruto e vegetal. Eu fui comer a minha primeira salada, alface e tomate, aos 20 anos de idade. Então, assim, eu comia muito pessimamente mal e tive péssimos hábitos na infância. Então, realmente, o que eu sabia comer era banana, manga... Mamão, mãozinha... Exatamente. Eu comprava as coisas mais básicas e comia. Mas aí começou a abrir um leque pra mim, né? Por exemplo, eu nunca tinha comido brócolis. Eu nunca tinha comido abóbora. Eu nunca tinha comido alface, tomate sem azeite, molho, molho rosê e etc. Aí, sabe, eu comecei a introduzir o básico, que estava ali no hortifrute. Banana, manga, mamão, abacate, tangerina, laranja. E chegou a temporada de caqui, eu provei o meu primeiro caqui. Eu falei, nossa, isso aqui é muito bom. Sabe, aí eu comecei a viciar. Eu comecei a viciar em fruta de, tipo assim, eu chegava na cozinha, meu olho batia, subia, sabe, salivava, assim, o olho prendia a tensão nelas. Sabe, mudou completamente o meu interesse, o meu paladar por comida natural, né? Então, foi isso que me ajudou no início, né? O basicão mesmo. Comer uma cabeça de alface, dois tomates por dia e muita fruta. E às vezes... Sempre orgânico, né? Da sua casa. Ou não? Na época não tinha. Eu morava no Rio. Meu pai plantava alguma coisinha no pequeno quintal que a gente tinha, mas era muito pouco. É. Então, assim, o orgânico, ele é muito importante. Mas muita gente não entende que aonde está mais concentrado o agrotóxico? Na casca? Não. Na proteína animal, nos insalinos. Porque o que acontece? As plantas são ricas em água. Então, esses agrotóxicos, eles são hidrofóbicos e lipofílicos. Fobia a água, amam gordura. Então, eles se grudam à gordura do animal. Então, nós... Obviamente, nós somos o topo da cadeia alimentar. Então, a gente come a vaca. Só que a vaca comeu soja espreada com agrotóxico por quatro anos. Então, ela acumulou nos tecidos dela agrotóxico de quatro anos. Quando a gente vai comer a vaca, a gente acumula todo o agrotóxico e ela acumula por quatro anos. Ou quando a gente vai tomar o leite dela e por aí vai. Então, as pessoas não entendem que, se você for ver estudos médicos científicos e não o que falam por aí de baboseira, eles mostram que, por exemplo, a gente chama de TEC-PPT. Toxins Equivalent Parts Per Trillion. Equivalente de toxinas parte por trilhão. Ou seja, é como se fosse uma pequena gota de um contagotas dentro de uma piscina, dentro de um oceano. E a coisa... Você vai ver as tabelas assim. Alimentos de origem vegetal estão aqui. Proteína animal está aqui. Está aqui é muito mais alta. É muito maior. É o que a gente chama de bioconcentração e biomagnificação na cadeia trófica. A vaca bioconcentrou. A gente biomagnificou à medida que você vai consumindo outro animal e outro animal e outro animal. Você vai magnificando aquilo. E aí que vem o problema. As pessoas não entendem que mesmo a fruta e vegetal convencional ainda assim é muito mais importante comer ela com agrotóxico do que não comer ela. É mesmo? Exatamente. Morango. Porque fala que morango é vilão, que tomate é vilão, que... Vale mais comer a fruta mesmo assim. Mesmo assim os estudos mostram que... Existimos, por exemplo, teve um estudo que mostrou que de talvez possivelmente de 10 casos de câncer a mais que poderiam ocorrer, 200 mil seriam prevenidos. Entende? E o que acontece? Esses alimentos, mesmo com um pouco de agrotóxico, como os agrotóxicos não se grudam um tanto neles, se grudam mais as pessoas que estão no campo usando eles. Sim. Entende? Então quem se ferra mais... A falta de fumo, a gente vê bastante no Rio Grande do Sul que dá problema de câncer no pessoal que mexe diretamente. Exatamente. Dá mais problema nesse tipo de pessoa. Entretanto, é... Esses alimentos, eles têm o que a gente chama desses fitonutrientes. Então são vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras. Esses fitonutrientes, eles literalmente agem como um escudo à célula, não só auxiliando sua proteção, mas como quelando metais pesados e essas toxinas, ou seja, se ligando a essas toxinas para removê-las do corpo e neutralizando sua atividade pró-inflamatória e pró-oxidante dos POPs, poluentes orgânicos persistentes, de todas as toxinas ambientais. Cara, você que está nessa área e quando você vê o Brasil com tantos agrotóxicos cada vez mais sendo inseridos no mercado para acabar atendendo o mercado externo, não interno, cara, o que você... Não atende ninguém. Não atende ninguém. É um desserviço no final das contas. É um desserviço porque no final das contas você vê o trabalho do Ernst Goss, um suíço que veio para o Brasil, mostrou o conceito da agrofloresta. Eu vi, eu vi. Eles produzem muita comida. No final das contas é ingenuidade achar que você vai ter uma maior produção quando você está destruindo o solo. Às vezes você poderia até supostamente produzir mais naquele presente momento. Mas a longo prazo você vai estar causando um problema muito maior. E, obviamente, você está matando toda a vida em volta, inclusive os seres humanos. Você está... Porque isso, essas toxinas, elas têm atividade epigenética transgeracional. Ou seja, elas não afetam só nós. Elas vão afetar nossos filhos, bisnetos e tataranetos. Isso passa por geração. São má-formações que... Entende? Tem uma população lá no Nordeste que 30% dos filhos já nascem com criptoarquia, hipospadia ou micropênis. Ou seja, uma população de fazendeiros, de agricultores locais, onde a média de incidência de má-formações, ou seja, de teratogenia, como a gente chama, um defeito congênito também, que é um defeito de nascença, onde nascem com pênis menos de 8 centímetros. Ou criptoarquia, quando o escroto não desce da barriga, ou seja, o saco escrotal fica dentro da barriga. Ou quando a uretra, ao invés de sair na ponta do pênis, sai mais para baixo. Cara, eu não sabia disso. É uretra no Brasil mesmo. É no escroto. Isso é a falta de nutrientes. Pode ser num sertão da vida, uma coisa assim? Da onde que é essa região? É Nordeste. Eu não me lembro exatamente. Teria que reolhar a pesquisa, mas eu usei num dos meus livros chamado Veganismo para Mães, Pais e Bebês. É onde... Mas é fácil de achar, se você quiser procurar no PubMed, é fácil de achar. E no final das contas é, isso é o que a gente chama de disrupção endócrina. Ou seja, alteração hormonal por essas toxinas dos petroquímicos, os agrotóxicos, entre os outros plásticos, etc., que a gente usa, tem atividade estrogênica e antiandrogênica. Ou seja, age como hormônio feminino e bloqueio masculino. Assim, das principais, assim, reclamações que os brasileiros têm, tipo, assim, dor de cabeça, ansiedade, própria alergia, é... Quais frutas são essenciais, assim, para as pessoas começarem a inserir, assim? Principalmente, assim, eu tenho minha esposa, tá? Ela não é muito de fruta. E ela, eu vejo que ela tem bastante anemia. E eu acho que justamente é isso. Agora a gente vai fazer até um exame agora na próxima semana. E já vem de muitos anos isso. Ela não come salada, não come fruta, não come nada. Então... Como é que eu faço ali para inserir isso na vida dela? Então, o que acontece é, as pessoas pensam em comida como nutrição. Para nós, genistas, comida não é nutrição. Nutrição é estilo de vida. A gente pega, por exemplo, um fator bem simples. Homeoprazol, um remédio para o estômago, prejudica a absorção de vitamina B12. Aí você come carne, você está consumindo a vitamina B12, que só vem da proteína animal, e no final das contas, você está deficiente de vitamina B12. Se comida fosse nutrição, você vai comer o nutriente, vai ter o nutriente disponível e vai utilizar e nunca vai ficar deficiente. mas é o que a gente está falando. Como que um onívoro, comendo a carne, que é mais biodisponível num ferro M, como a gente chama, tem deficiência de ferro? não deveria ter. Não deveria ter. Porque tem carne, tem ferro ali. Mas, acaba ficando deficiente, por quê? A gente volta para a máxima de Hipócrates. Comer na doença, alimentar sua doença, e faça do seu remédio o seu alimento, e do seu alimento o seu remédio. No final das contas, a forma de corrigir deficiências nutricionais não é só com comida. Fato. Um alimento que cresce num solo pobre tem pobreza de nutrientes. Entende? Então, sim, a gente, por exemplo, como uma espécie, a gente não caga mais na terra. A gente não urina mais na terra. Aqui no Brasil, né? Lá na rede. Fato, fato. Mas, eis a grande questão. Muita gente não entende, porque tem uma outra briga que as pessoas tentam comprar comigo. Ah, mas você acha que você ia achar tanta fruta assim na natureza? Você acha que ia ter fruta para todo mundo? Aí você para para pensar, por que não tem fruta mais para todo mundo? Porque é um monte de chimpanzé comendo salgadinho, comendo fritura, comendo qualquer carne. Comendo carne, que é uma carne para cada um hectare. Exatamente. É um boi por hectare. Pensa bem. Uma jaca, uma jaqueira, produz 60 jacas. Cada jaca pode chegar até 35 quilos. E cada jaca tem 60 sementes. Se uma família inteira começa a comer jaca pelo verão inteiro, você vai plantar pelo menos aí umas mil jacas. Vai ver se... Eu sou péssimo de matemática, mas você vai plantar pelo menos umas mil jaqueiras que vão crescer mais 60 mil sementes. Entende? É uma coisa básica, uma matemática básica. É só parar para pensar, se chimpanzés, bonobos, gorilas, orangutangos continuam vivendo lá nas selvas na África de boa, é porque dá sim muito bem. Só que eles estão fazendo seu papel biológico perante a natureza de serem os simbiontes das frutíferas. A árvore frutífera inteligente produz uma semente que ela quer que você carregue essa semente por aí. O que ela faz? Ela produz a semente e ela produz a fruta. A fruta cheirosa, atraente, gostosa, colorida, atrai o primata e ele acaba comendo e defecando a semente da fruta. já aduba e faz nascer outra planta. É verdade. Entendi. Então, eis a grande questão. Com essa adubação natural, com essa produção de árvores, por exemplo, aonde eu tenho lá plantado as árvores mais antigas, são mangueiras, etc, já cresceram bastante, o solo é preto e mole. Aonde tem lugar que ainda não tem planta que eu plantei há pouco tempo, o solo é árido, duro, seca, sem vida. Então, eis a grande questão. Ali, com certeza, as árvores produzem frutas com mais nutrientes e mais ferro. Então, essa seria, com certeza, uma das questões das deficiências nutricionais hoje em dia e não estou subestimando isso, que realmente a nossa agricultura cada vez se torna mais pobre porque é muito agrotóxico e pouca agricultura regenerativa, como a gente chama, de voltar a essas práticas de, sim, tem que ter adubo lá, não é um adubo químico sintético, mas sim, tem que ter pessoas, eu acho muito interessante, teve uma pesquisa que um médico fez chamado Francis M. Pottinger, ele testou em mil gatos, eu sei que eu estou mudando um pouquinho de assunto, mas já vou voltar lá, ele testou em mil gatos dietas crua, cozida, pausterizada e condensada, ele dividiu os mil gatos em quatro grupos, os gatos que só comiam comida crua eram extremamente saudáveis, fortes, desenvolviam bem, os filhos se tornavam tão fortes quanto, sabe, tudo era perfeito e eles eram dóceis aos cientistas, os gatos que comiam comida cozida já eram um pouquinho mais doentes, os gatos que comiam muito cozido, muito industrializado, já eram completamente doentes, exato, não tinham coordenação motora, geravam filhos que nasciam mortos ou as mães morriam durante o parto ou os filhos tinham menor tamanho de crânio, menor tamanho de ossos e tudo isso, é o que a gente está vendo em seres humanos, a gente está cada vez mais degenerando, em todos os sentidos, meu pai, por exemplo, tinha uma estrutura óssea que parecia um gorila, a minha estrutura óssea porque nasceu a danioninha, o leite em pó, sempre foi fina, sendo crudívoro ou não, entende? Aí, eis a grande questão, as fezes dos animais que ele dava comida muito cozida, industrializada, faziam as plantas que ele tentava adubar morrerem. Ah, é isso? Eles pegavam as fezes dos animais doentes, comiam comida industrializada, não servia para adubar as plantas, as plantas morriam, entende? Então, eis a grande questão, o meu cocô é nutritivo para o solo. O que quem come industrializado já não é. Exatamente, exatamente. Então, assim, como que a gente mantém um planeta sustentável? Comendo bem, a gente alimenta o solo que alimenta as plantas e nos alimenta de volta. É todo um ciclo que a gente não pode quebrar. Então, sim, ela está ficando eficiente por, obviamente, falta de frutos, vegetais, falta de uma alimentação inadequada, aí ela fica anêmica. mas, obviamente, a gente poderia potencializar ainda mais essas frutos e vegetais se elas fossem de uma agricultura orgânica, regenerativa, com esses cuidados que a natureza teria quando a gente vivia outra hora na natureza. Mas, tem os outros fatores de estilo de vida. Aí eu pergunto, ela se exercita? Ela pega sol? Ela dorme cedo? Tudo isso também é nutrição. Por exemplo, petroquímicos, homens que se expõem mais a petroquímicos, tem maior obesidade e diabetes. Ou seja, o desodorante que a gente está usando está induzindo resistência insulínica, que é um fator de má nutrição. Não está deixando o açúcar entrar na célula e causa vários desequilíbrios, aumenta a inflamação e o estresse oxidativo. Só um segundo, tem como parar e mijar? Claro, com certeza. O cara tomou três água de coco, pessoal. Já comeram carne de jaca? Nunca comeram carne de jaca? Fechou. Aquele que gravamos estou ao vivo do episódio hoje, posto amanhã. Isso. Me fala que horas ela falou, me fala que horas eu posto amanhã aquele story. Sete horas? Seis horas? Cinco e meia? É. Quem vai transmitir é esse aí, esse cara aí. Hoje, hoje, qual deles? O da menina? Ah, tá. Mas ele está, você está com internet boa na sua casa lá ou se não, qualquer coisa você vai ter que ficar por aí amanhã. É, então, eu acho também, tem que deixar. É. Se quiser já programar hoje, pode programar. Porque aquele dia você não precisou fazer nada, né? Você estava programado. Aham. E aí, depois que você finalizar eles, aí eu vou te passar para você começar cuidar de um site nosso aí que o Rafa deu aquela bagunçada. Aham. daí os sites, assim, Farley, eu quero que você dê uma olhada no geral, porque assim, abre no celular, tá? Os sites das obras para você ver que está bem desconfigurado, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E, cara, é, a gente estava falando antes do adubo, né? Do adubo do, finalizou essa parte. Sobre doenças, desnutrição, literalmente, né? Cara, eu já, aqui em Floripa, teve uma época, eu acho que tem ainda, que é um açougue vegano, né? E eu achei muito interessante lá que eu experimentei coxinha de jaca, hambúrguer de jaca e tudo mais. Esse seu trabalho como chefe, você consegue fazer o que com os alimentos? Tudo? Tudo. Sem cozinhar. Sem cozinhar. Ou seja, eu rodo um retiro, né? Onde eu ensino cupcake, bolo, trufa, brigadeiro, lasanha, crepe, fala qualquer comida que você ache gostosa, rondelle, canelone, qualquer coisa eu consigo reproduzir com comida crua. É mesmo. Ou seja, porque aí entra um problema também do veganismo, que é, a gente diferencia, foi uma tecnologia criada nos Estados Unidos, whole food plant-based diets. Dieta baseada em plantas integrais. Ou seja, porque dieta vegana é hambúrguer industrializado, é farinha, é açúcar, é um monte de coisa que no final das contas é, vem de uma planta? Vem. Mas veio de uma planta, não é mais uma planta, né? Ou seja, exatamente. Então, eis a grande questão. 700 mil espécies da natureza vivem de comida crua e não estão passando mal. Nunca vi nenhum chimpanzé reclamar por não ter farinha, açúcar, brigadeiro, qualquer coisa do gênero. Estão vivendo bem lá, saudáveis, muito melhores que a gente, que acha que esses avanços culinários é uma inovação. É uma inovação para quem? Para o dono da plantação de soja, né? É, só para destruir o planeta, entende? É. Porque no final das contas, é, a gente não vai conseguir manter isso por muito tempo. É, essas alterações modernas, é, mas, bom, eu consigo reproduzir tudo, fazer um hambúrguer de grão de bico, só que um grão de bico germinado ao invés de um grão de bico cozido. Entende? Eu consigo fazer um hambúrguer de feijão, eu consigo fazer o que você pensar, tão gostoso quanto. Aham. E no final das contas, cru. Cru e muito mais saudável. Você levanta da mesa e sai para correr uma maratona porque você está leve. Você não desmaia em como alimentar que nem as pessoas fazem no Natal quando elas comem aquelas comidas pesadas. Eu imagino. Como que vai ser sua ceia? Me diz uma coisa. Boa pergunta. Depende. Se eu estiver casado, se eu estiver namorando, juntar família, etc., eu faço uma ceia bem legal com bastante alimentos variados. Eu posso até, se você quiser, eu posso até me enviar umas fotos para você botar na edição. Aham, bota. cupcake, quindim, pudim. Dá para fazer de tudo, né? De fruta, castanha, vegetal, etc., mas, para mim mesmo, eu sou meio preguiçoso para ficar cozinhando porque, ah, eu só pego ali e come. Eu quero jogar tênis, eu quero cuidar das plantas, plantar uma nova árvore frutífera para ter uma fruta legal. Sabe, eu quero outras coisas. Eu já sei cozinhar, já aproveito tudo isso. São 14 anos dando aula de culinária, já deu aula para chefe profissional de cozinha em pós-graduação. Bom, você vai conhecer até minha prima, ela já ficou animada, eu vi que ele começou a me seguir, já comecei a seguir ele de volta. Ela também é uma artista assim da culinária, nessa parte saudável, mas assim, você falou ali dessas coisas de vegano, de vegetariano e tal, que muita coisa, o cara acha que ele está indo para um lado saudável e muitas vezes não é, né? Exato, exato. Esse é um grande problema. E aí entra dois viés, como eu estava falando aqui com ele antes da gente começar, é, o primeiro viés é quando eu falo as coisas na rede social, você tem um minuto para colocar ali no Reels, colocar ali no conteúdo. É muito rápido. E aí eu falo, olha, batata não é saudável. Aí todo mundo pira, caramba, falou mal da batata, mas meu avô come batata e está com 80 anos e está saudável. Eu estou falando que batata, comparado a fruta e vegetal, é menos nutritivo. Só que as pessoas só querem, tipo assim, aí eu falo mal da carne. Meu Deus, meu Deus, porque ela não consegue comer carne. Aí ela começa a achar que eu estou falando, tipo assim, ou você larga ou você morre. Não, esquimóis e maçais são as duas tribos do globo que vivem de carne crua e morrem aos 40 anos de idade. Mas vivem. Só que não tem a melhor qualidade de vida. E as próprias zonas azuis, as civilizações mais saudáveis e longevias do mundo, comem 4% do total calórico de proteína animal. Mas é 4%. Enquanto o mundo moderno come 45% das calorias vindas de proteína animal. Entende? Então assim, é muito relativo essa questão da nutrição. porque é comparado ao que? Você quer comer o melhor, o pior, o segundo melhor, o terceiro, porque existe um grande leque dentro da nutrição, sabe? Até mesmo dentro das frutas. Tem frutas, por exemplo, bagas, que são consideradas até frutas mais saudáveis dentro das frutas em si, por terem menos conteúdo de açúcar e mais antioxidantes. As bagas são as amoras, os morangos, todas as frutinhas pequenas. Então é muito relativo essa questão, né? Então sim, dentro do mundo usual, a gente deveria, a nível científico, ah, não quero largar a carne, não quero largar isso, aquilo outro, tudo bem, mas a nível científico a gente sabe que a população come muitas poucas porções de frutas e vegetais ao dia. Isso é muito bem estabelecido na ciência, não tem nem quem possa debater contra. Há um aumento drástico no consumo de frutas e vegetais ao dia pelo brasileiro e pela população mundial. Mas, dentro também do meio vegano, a preocupação do vegano usual é a carne, é o sofrimento do animal. Sem entender que o industrializado também causa sofrimento animal indireto. Você pode não estar batendo o animal, mas você está poluindo o planeta com plástico e toxinas ambientais que estão afetando a vida animal. Direto. Vida marinha, vida... Exato. Todo mundo já viu um peixe morrendo com plástico na barriga, uma baleia morrendo na praia mesmo. Às vezes a gente passa e encontra morto ali e você vê dentro desse plástico. É mesmo? Olha aí, ó. É só plástico. É só plástico. Todo mundo já viu isso, mas os veganos desconsideram. É suplemento vegano em plástico, é tipo assim, pra mim... Carne de plástico. Entende? É, pra mim isso não é vegano. Mas eis a grande questão. Sim, mesmo a veganada ou o mundo onívoro usual ou qualquer tipo de dieta que seja, a gente vai ter que entrar num consenso e entender que se a gente quer continuar vivendo nesse planeta, plástico vai ter que ser abolido. Mesmo que... Absurdo, né, cara? Exato. Vai ter que haver uma redução no consumo de proteína animal. Porque o que que... Da onde que vem tanta proteína animal? Você tem como produzir tanto gado sem tanta soja? Não. E você tem como produzir tanta soja sem agrotóxico? Não. Entende? É uma coisa... É uma equação bem básica. As pessoas não entendem que o gado engorda a base de soja, que é um alimento hipercalórico e hiperproteico. E aí, como que você produz tanta soja? Na década de 50, eles perceberam... Foram algumas coisas que aconteceram. Desenvolvimento da refrigeração. E a gente consegue armazenar a proteína animal e consegue produzir bastante dela e congelar ela e tá tudo certo. Dois. Produção de agrotóxico em massa. Que a bairra, essas indústrias que produzem os agrotóxicos, a Pfizer, etc. A Monsanto, né? Começaram a perceber que se você... Monocultura é impossível pra natureza. Ela não deixa. Ela quer a policultura. Mas se você joga agrotóxico, você mata micro-organismos ali que permitem você ter uma monocultura. Então, o agrotóxico vem, na verdade, da agropecuária. Não vem pra produzir mais fruta. Não mesmo. Cara, o próprio... Desculpa, te interromperi, mas assim, ó. Esses dias eu... Esses dias não, já faz um tempo já que eu descobri que o frango é de 15 a 25 dias. O frango de... Você pensa, nascer de um pintinho... É bizarro. Daqui 15 dias você tá matando pra comer. É bizarro. É bizarro. E eu te pergunto uma coisa. Você falou que você tem muita árvore frutífera em casa. Elas não produzem bem? Produzem bem. Esse ano com a chuvarada não foi, mas... Mesmo você não tendo o cuidado de um... De um agricultor. Sim, sim. Fazendo as podas certas, polinizando, por exemplo, graviola, pitai, você tem que dar uma polinização ali ou trazer insetos. Mesmo não tendo um ambiente de floresta que auxiliar a produção delas, produz. Produz. Entende? Aí pra que a gente vai usar agrotóxico? Pra quê? A gente sabe assim que... Eu vejo assim, pela saúde que minha avó tem hoje e ela antigamente não tinha acesso a produtos tão industrializados e tudo mais, né? Eu acho que agora essa geração que tá vindo, cara, vai ser uma geração que vai sofrer bastante, vai ficar muito dependente de farmácia, de hospital. A gente sabe que isso aumenta. Farmácia não aumenta sacolão, não aumenta... Exato, exato. A gente viu um aumento drástico do número de sacolão de farmácia ao invés de sacolão. De sacolão. Exatamente. É bizarro, é bizarro. Mas, eis a grande questão. A gente investe em tratamento de doença, a gente não investe em tratamento de saúde. De saúde. Para pra pensar. se os impostos dos brasileiros fossem para subsidiar uma fruticultura e ter fruta mais barata, o quilo da banana não tá sete reais. No final das contas, é. Tá tudo caríssimo. Exatamente. Aí você vai chegar no supermercado, tem um biscoito a um real, fala, cara, calma aí, a banana você plantou, vai dando lá pra sempre, praticamente. O biscoito, você tem que plantar trigo, industrializar o trigo, refinar o trigo, levar o trigo de um lugar pra outro, aí junta o trigo, o açúcar, conservante, várias outras coisas numa indústria. O rato, produz um plástico, embala a coisa, você fala, cara, o trabalho é muito maior. E o custo ambiental, o custo à saúde é muito maior. Então essas coisas estão não só sendo subsidiadas, não sei se você viu há pouco tempo atrás, estava com uma propaganda no YouTube, onde mostrava que a indústria do refrigerante recebe 3 bilhões de subsídio governamental ao ano. Pra quê? Eu sou um bilionário, pô. Então, a população, a gente sabe o que faz mal, ninguém debate isso. É bizarro, é bizarro. Tipo assim, como que vai a política pública? Política é... É política política, né? É isso que manda, né, cara? É isso que manda. Show me the money. Como que você vê esse crescimento avassalador do desmatamento da Amazônia, saindo um pouco do seu tema, eu vejo aquilo como uma coisa assim, cara, parece que eu vou ver o final da Amazônia, sabe? Entra no mesmo problema. Mesmo problema. Aí eu volto, eu sei que eu sou radical e blá, 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 o que falam de mim nas redes sociais, que eu sou nutricionista, terraplanista, mas eu acho que eu sou um visionário e vejo o futuro. Galileu, Thomas Edison, Abraham Lincoln, Darwin, Copérnico, todos eles eram aquarianos e todos eles sugeriram teorias à frente do seu tempo. Por acaso, eu sou aquariano, apesar de não ter nada, as pessoas acharem que é pseudociência, etc., mas eu acho que eu sou um visionário. E o que acontece? Tudo começou com o início do fim. Qual é o início do fim? O fogo. O fogo permitiu a gente queimar a nossa comida no fogo, né? E comer ela. Só que a gente agora sabe a nível científico que, por exemplo, quem come mais nutrientes das plantas tem um melhor humor, menores incidências de depressão, ansiedade, comportamentos compulsivos, entre vários outros. E aí, o que eu sugiro? Quando a gente, por uma necessidade de sobrevivência, começou a cozinhar a nossa comida mais ou menos há 100 mil anos atrás, e mesmo assim não era moda e não tinha fogão, né? Ou seja, não tinha internet. A moda não pega tão rápido. Por mais que uma tribo ali tenha começado a cozinhar alguma coisa, era uma coisa muito isolada e era uma coisa muito esporádica. Porque ainda tinha fruta caindo do pé, ainda tinha, sabe? Então, assim, o que eu sugiro é, quando a paz é interna e a paz é bioquímica, quanto mais a gente sai da natureza, mais a gente perde a biofilia e perde a compreensão do todo e se autodestrói. Porque o termo biofilia, ou seja, amor pela natureza, quando eu nunca vi um cachorro, nunca toquei num cachorro, nunca convivi com um cachorro, tem como eu amar o cachorro e ter empatia por ele e querer bem da vida dele? Não. Entende? Então, eu, por exemplo, fui uma criança que cresci em apartamento, nunca convivi com bananeira, mangueira, jaqueira, eu nunca tive contato com horta, nunca tive contato com nada disso. Tem como eu entender a importância disso para a nossa sobrevivência como espécie? Não. Mas, sem árvores, esses seres não compreendidos que são extremamente importantes à nossa saúde e à saúde do planeta em si, elas produzem substâncias para a gente, a comida, que são extremamente benéficas. Elas produzem gases chamados fitonsides que auxiliam redução da glicemia, redução de câncer e entre várias outras melhoras à nossa saúde. Só de olhar para elas já auxilia a calma, redução de ansiedade e depressão, redução de dores crônicas, entre vários outros fatores. Aí, eis a grande questão, a gente está subestimando essas plantas e não entendendo que o fogo começou a causar alterações comportamentais nos seres humanos que estão levando aos problemas que a gente tem hoje. Eu sei que lá no início era só o fogo, era muito menos alteração, mas foi uma alteraçãozinha pequena que foi permitindo outras alterações, porque à medida que a gente consegue cozinhar os alimentos, a gente consegue viver no Ártico. Antigamente, o Ártico, que chimpanzé vai conseguir migrar para o Ártico? Só com roupa, só com cozimento, só com... E aí a gente começa DAS, depressão sazonal. A gente sabe que a Suécia, por exemplo, é um dos maiores índices de suicídio e depressão no mundo, apesar de um dos maiores PIBs do mundo. Ou seja, uma baita de uma qualidade de vida e ainda assim tem muito suicídio. Você fala, por quê? Porque eles não veem o sol, porque eles não têm níveis de vitamina D. Entende? Aí como a gente migrou para um lugar que não deveria, que não tem certas condições biológicas para o ser humano sobreviver, a cabeça muda, a psique muda, a perspectiva do mundo muda. Entende? Então agora a gente já sabe que alterações na microbiota e vários tipos de outros nutrientes como excesso de ômega 6 pró-inflamatório, etc., vai prejudicar sua perspectiva do mundo. Você, hoje em dia, por exemplo, acumula de placas beta-amiloide, proteínas tal, as causas do Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose múltipla, demência, causam pensamentos negativos. Raiva, medo, ânsia, tudo isso vem de acúmulos de toxinas no cérebro. Então a gente está vivendo de forma pior, está se acumulando toxinas no sangue que se acumulam no cérebro, etc., e vão alterar a percepção que você tem do mundo. O mundo se torna mais agressivo, se torna mais doente, se torna mais, sabe, é uma briga, eu tenho que ganhar. E virou uma alteração. Eu acho que, no final das contas, é quanto mais a gente conseguir voltar para a natureza, mais a gente vai conseguir uma sustentabilidade planetária. Isso que eu quis dizer. E quais essas frutas que você acha que consegue... Cara, começa a comer essa bananinha aí, você vai começar a ver que sua vida vai começar a melhorar, vai começar a limpar o seu sangue, vai começar a limpar... Eu acho que é o que a pessoa tem acesso. Porque não tem uma fruta... Tem uma fruta específica. Exatamente. Porque a medicina passa muito essa ideia para a gente, você tem que comer cenoura para o beta-caroteno, para ter a vitamina A, para curar seu olho. Aí você tem que comer a banana, pó do potássio para a câimbra. Aí a laranja... Todas as frutas e vegetais têm mais ou menos as mesmas proporções de nutrientes. Uma banana tem mais potássio, uma laranja tem mais vitamina C. Mas ambas são ricas em potássio e vitamina C. Você tem que abraçar tudo, abraçar o que tiver o seu... O que eu acho que é o melhor é abraçar o que está perto de você. Por exemplo, ao invés de querer comer, eu adoro o durião. É a melhor fruta do mundo. Durião. Durião. É uma fruta da família da Jaca, é considerada o rei das frutas. Só que produção real é só na Tailândia, Malásia, só esses países para lá. Agora a Costa Rica está começando a ter alguma produção, etc. Mas tem produção no Brasil? Não. Se você for querer comer, vai ter que ser importada. Vem de um avião lá da PGP e aí, obviamente, você tem uma perda de nutrientes, você tem uma produção de combustível, uma queima de combustível fósseis, você tem todo um desgaste. Então come coisas locais plantadas locais que elas vão ser mais nutritivas porque elas foram colhidas mais perto do ponto. Entende? Você acha que, assim, a fruta tem que ser colhida e já comida? Você acha que a fruta, quando está passando do ponto, pode trazer algum maléfico ali para a pessoa? Depende. Porque, na verdade, frutas foram feitas para serem consumidas realmente maduras. maduras. E quanto mais verdes você compra... Tipo, todo mundo já comprou mamão que estragou antes de madurar. Começa a ficar podre ali e ainda está meio verde. Não é verdade? Sim. Então isso foi colhido muito verde. Isso é uma coisa ruim. mas fruta madura demais também ninguém quer porque realmente já vinagrou, fermentou, já começou a dar fungo, já começou a dar aquelas larvinhas ali. Mas as pessoas não compreendem o que é fruta muito madura ou fruta madura ideal no ponto. Entende? Eu como fruta bem... Muita gente acha que aquela banana, quando começou a ficar com aquelas pontinhas pretas, joga fora. eu como depois de dois, três dias a ficar com o pontinho preto. Mas a minha fruta ainda está doce, ainda não tem micro-organismos, ainda não fermentou, ainda não está podre. Mas ela está bem mais madura do que a pessoa usual que come aquela banana, começou a amarelar, já está comendo a banana porque acha que está no ponto. Não. Eu quero a fruta super doce porque eu sei que ela é mais nutritiva. Eu pergunto isso até por causa do desperdício que existe, né, cara? De alimento no Brasil, assim. Você vê que... Eu sou uma composteira humana. É. Cara, assim, a gente vê que a fruta está bonita. Você vê, próprio lá em São Paulo, a quantidade que eles desperdiciam aqui em Floripa e todo lugar. De que forma que a gente poderia alimentar o ser humano todo para o mundo... As pessoas viraram Nutella. É. O paladar das pessoas virou Nutella. As pessoas têm medo, tipo minha mãe. Eu pegava um caquil, uma banana na feira. Ai, você vai comer isso? Tem que não sei o quê, tem que não sei o quê, e jogar um petroquímico por cima para lavar. Aí eu falo, mãe, você come bunda de porco industrializada, mas você não quer comer uma banana da feira que tem casca ainda? Tipo assim, elas começaram a tomar um medo de comida natural, mas elas não têm medo de industrializado. É. a salsicha dela passou. Entende? Então, esse é um problema muito grande, sim. Fato. É. Mas, se as pessoas estivessem comendo fruta, eu acho que ia estragar muito menos fruta. Mas, por exemplo, eu chego lá em Saquarema, onde eu moro, eu vou na feira comprar alguma coisa, os próprios feirantes que estão jogando manga fora, estão tomando refrigerante, estão comendo sanduíche, eles jogam caixas de manga orgânica, da melhor qualidade, colhida madura, que parece um mel a manga. Você chupa 10, assim, você fica, ai meu Deus, você não consegue comprar num... Tipo, eu estava agora em Gramado, em Caxias do Sul e Gramado. Você compra uma manga verde, mas lá você pega uma manga de graça, que o cara jogou fora, botou em caixas, assim, na feira e foi para casa. Mas ele mesmo está comendo comida no seu lugar. Entende? É um problema a coisa. E a manga é só você tirar a casca ali, bater, já vira um sorvete ou já vira um suco? É, bate com uma banana, aquela manga meio que não está tão doce, e você reaproveita ela de diferentes maneiras, ou até joga açúcar. Joga até açúcar, mas pelo menos come a manga junto com o açúcar. E cara, e quais foram os seus primeiros discípulos ali que você carregou contigo? Eu vi que sua mãe também participa dos vídeos. Hoje em dia, hoje em dia. no início era tipo maluco. Aí eu comecei a falar, eu saí do meu primeiro jejum à base de água de 24 dias, eu falei que eu sentia meu corpo falando comigo. Aí ela, ah, não sei o quê, não sei o quê. Aí meu pai, 10 anos depois de eu estar crudivo, ele faleceu de câncer, infelizmente. E ela acabou ficando em jejum porque não tinha fome, começou a concordar comigo vendo que eu nunca mais estava doente, há 10 anos sem uma dor de garganta. E eles continuamente doentes ao longo desses 10 anos, né? Meu pai, infelizmente, faleceu de câncer por não me ouvir. Nos últimos dias de vida dele, ele falou que queria ser frugívo. E as pessoas começam a ver que você está certo, mas leva um tempo, elas precisam sofrer. E aí, às vezes, é tarde demais, né? Mas, ela, uns 10 anos depois, ela chegou lá em casa, eu ofereci uma trufa feita de tâmara, cacau e castanha. Ah, não, não, isso é pesado demais, meu corpo hoje está, ele fala comigo, ele só está pedindo laranja. Eu falei, agora eu que sou um maluco, né? 10 anos depois, você vai concordar comigo? Sabe? Porra, leva 10 anos para você perceber o óbvio, porra. Se não tivesse instinto, como que você acha que os seres humanos estariam vivos até hoje? Tipo assim, a gente quer negar o instinto. Tipo, por exemplo, xarope de criança, olha que interessante, eles, era amargo, e nenhuma criança queria tomar xarope. O que eles fizeram? Jogaram glicose no xarope, jogaram açúcar. É, é Nutella, geração Nutella. Exatamente, tocou na ponta da língua, ele sente o açúcar, o cérebro acha que é o quê? Fruta. Só tinha duas fontes de glicose frutosa na natureza, mel e fruta. Qual que você acha que é mais fácil de pegar? Matar um monte de abelha e meter a mão na colmeia? Sem proteção ou uma manga caindo do pé? Entende? Óbvio que, tipo assim, talvez nossos ancestrais comiam algum mel? Comia, mas é muito mais difícil do que a fruta. Então, no final das contas, é, o paladar começou a ficar muito pervertido e as pessoas não percebem mais o que o instinto fala. As pessoas pararam de acreditar no seu instinto, tipo, não está com fome? Não come, descansa. Não, tem que comer para ficar forte. tem que comer de 3 em 3 horas, né? Exato. E aí, no final das contas, é, minha família foi a última que eu incentivei. Hoje em dia, minha mãe, 80% da dieta dela é baseada em fruta vegetal, começou até a treinar de vez em quando, dona Thaís. concorda 100% comigo, mas concordar não é seguir, né? Infelizmente. Mas, é, eu comecei a incentivar, realmente, eu comecei a levar essa mensagem para a internet, foi, foi aonde eu comecei a incentivar, né? Já são 17 anos aí de mídia social, trabalhando e mostrando que saúde é produzida por vida saudável. As pessoas não entendem, elas vêm lá no meu Instagram. Ah, eu posso curar isso? Essa dieta serve para isso? Não sei o que serve para aquilo? Ou como? Eu posso comer fruta sendo diabético? Sim, eu tenho um livro chamado, por exemplo, Dieta Antidiabetes, mostrando que, na verdade, tem depoimentos lá de diabéticos tipo 1, que vivem primariamente de fruta e falando, olha, melhorou muito mais minha dieta, minha doença, consumindo primariamente fruta, mesmo sendo diabético. Aí eu mostro lá que os resultados científicos mostram que fruta não é correlacionada a diabetes, na verdade, previne diabetes. E a própria ADA, Associação de Dietética Americana, ou Associação de Diabetes Americana, sugere isso também, que a pessoa deveria ter um prato metade vegetal, um quarto carboidrato, como frutas e batatas, e um quarto proteína. Entende? As pessoas acham que, tipo assim, tem que cortar carboidrato, etc., e aí vão e comem chocolate e bolo, né? É muito engraçado que o diabético corta o açúcar, mas... Come uma... aquelas... Fini, balinha fine. Com açúcar em volta. Cara, eu tenho um designer que trabalha aqui com a gente, que ele é, cara, ele era uma pessoa saudável, magrinho e tal, e a... e o Covid deu uma... O pâncreas dele parou de funcionar e ele desenvolveu diabetes tipo 1. Ninguém da família dele tinha, ele foi a primeira pessoa a ter e ele tem todas essas crenças hoje relacionadas à fruta, relacionadas, né? É... Bom... É mito, né? Quais são os maiores mitos aí que você... Na nutrição? Na nutrição. É, vamos lá. Só pra complementar isso aí, tem vários vídeos no canal. O canal tem uma playlist só de vídeos de câncer, o canal tem uma playlist só de vídeos de diabetes, onde eu mostro um dos vídeos, jejum e diabetes tipo 1. O Walter Longo, na verdade, um dos maiores cientistas do mundo em relação a jejum, provou, publicando na CEL, que é um dos jornais médicos científicos mais respeitados do mundo, é... Fasting, mimicking diets induces multiple... Não só induces multiple system regeneration, regeneração múltipla dos sistemas, mas induces NGN3-driven better cell regeneration. Ou seja, ele bota uma pessoa e ratos pra comer uma dieta que imita jejum. Ou seja, uma dieta bem similar a você ficar de jejum, mas não ficar de jejum 100% de água, porque ele acha que é inviável pra maior parte das pessoas se dedicarem a fazer isso, etc, etc. E aí, a grande questão. Elas... ele mostrou em ratos e mostrou também em seres humanos, obviamente em menor grau em seres humanos, porque é um organismo mais complexo, etc. E também é um organismo mais difícil de ser testado, porque seria contra o comitê de ética, botar eles em jejum, etc. Tem várias questões. Mas, ele mostra que uma dieta que imita jejum liga um gene que só é ligado quando você está na barriga da sua mãe, que produz regeneração, volta a gerar as células do pâncreas que produzem insulina. Ou seja, imagina... Uma situação aí que eu tinha... Só o jejum, a nível científico, só o jejum, consegue ligar esse gene que só é ligado quando você está na barriga da sua mãe, que começa a gerar de novo essas células que foram destruídas pela doença autoimune que a gente chama de diabetes. E esse... Tipo assim, se eu quiser começar a fazer jejum, tá? Não recomendo. Não recomendo? Porque... Não é assim. Não é assim. Hoje eu não vou comer. É sim. Vou comer só sábado agora. É sim e não. Porque eu como profissional da área de saúde, se eu falar alguma coisa e você fizer alguma besteira, eu sou processado. Eu perco minha licença. Fiz meu jejum sozinho em casa, praticamente todos eles eu fiz em casa. Meu primeiro de 24 dias eu fiz em casa. Mas eu não posso recomendar porque eu já vi muita gente fazendo M. Eu não posso recomendar porque eu sou um profissional da área de saúde e a gente ainda não tem tanto dado científico sobre o assunto. Já o recorde no Guinness Book é do Angus Barbieri. 384 dias de jejum de água. Um obeso mórbido passou mais de um ano sem comer. E aí? Tá vivo. Mas emagreceu quanto? Desceu de 230 quilos pra 80 quilos. Caraca. O cara viveu mais de um ano sem comida. É bizarro parar pra pensar. E a saúde dele? O artigo médico científico que ele foi acompanhado em um hospital praticamente durante todo o jejum. Depois eles mandaram ele pra casa tomando chás, etc. Introduziram chás e aí fizeram um case report, um relato de caso publicado no Postgreer Medical Journal. Falam que não teve prejuízo nenhum à saúde dele. Só que a gente agora sabe que isso foi em 1970. A gente sabe que um jejum tem inúmeros benefícios à saúde. Inúmeros. Então assim, eu acho que deve ter tido bastante benefício mas ainda não tinha sido tanto documentado por várias faltas de inadequação em critérios científicos e também precisa de uma pesquisa, precisa de dinheiro pra fazer análises laboratoriais, tem todo um critério. Mas o cara reverteu uma obesidade mórbida que nada reverteria. Muito interessante. sem precisar cortar uma parte do estômago, sem precisar de remédio e por aí vai, né? Cara, que tipo de pergunta as pessoas nunca fizeram pra você e você é louco pra responder assim? Boa pergunta. Boa pergunta. Essa, por exemplo. Pode meter bronca, mas é... Perguntas que nunca fizeram? Tem várias perguntas que já fizeram, do tipo, você não sente falta de comer a comida usual? Não. Se fosse, são 17 anos, eu teria voltado, sabe? Tipo, ainda tem fogão por aí, é fácil cozinhar, né? Por exemplo, minha saúde melhorou tanto que eu não tenho vontade mais de voltar atrás. Meu paladar melhorou tanto que eu não tenho mais vontade de voltar atrás. A fruta, hoje em dia, pra mim, é meu alimento predileto. Não é por uma questão de saúde só. É por uma questão de sabor também. Entende? É bem simples assim, né? Mas tem tantas perguntas em relação a jejum, as pessoas vivem perguntando. Essa, a sua questão social, como era a sua vida social antes e depois que você acabou indo pra esse lado aí? É diferente. É diferente. Teve que abrir mão, né? Eu não vou... Bebia antes. Bebia, fumava, ia pra restaurante. Balada. Balada pra caramba. Mas eu não... Eu quero me associar com as coisas que eu concordo hoje em dia. Se eu sou um atleta, eu vou viver na balada? Eu posso viver. Mas pega aí, Ronaldinho. Você vai ser bem mais. Se aposentou aos 30. Se aposentou aos 30. Romário. Se aposentou aos 40 e poucos, sendo o campeão do... Artilheiro do Campeonato Brasileiro. É. Entende? Pega aí, o Djokovic, o maior campeão de tênis da história humana. O cara leva uma dieta baseada em plantas, faz o método inhofe de respiração, exposição ao frio, se alonga por 20 minutos só a coluna diariamente. O cara... Você acha que o cara tá saindo pra balada? Não, né? O Federer e Nadal se aposentaram antes dele. O Nadal tá praticamente se aposentando, já não consegue mais jogar, fazendo cirurgia, fazendo não sei o quê. E o cara tá lá jogando o melhor tênis dele, batendo todos os recordes mundiais, mostrando pros garotos de 20 anos como se joga tênis. Mas o que ele faz? Come uma dieta baseada em plantas, saudável, muita fruta e vegetal. Ele fala que passa o dia inteiro comendo fruta e vegetal e come uma quinoa, uma coisa mais leve durante a janta, porque ele não quer ficar pesado, porque ele quer jogar o melhor. Ele sabe que se manter leve é melhor pro esporte dele. É uma coisa simples. E muitas vezes o que deixa você pra baixo, deixa você desanimado, preguiçoso, realmente é o outro alimento, cara. Não é a fruta que tá te deixando. Exato, exato. Então assim, eu quero me amar mais, me cuidar mais pra poder render mais ao longo da vida, né? Então assim, é difícil das pessoas compreenderem, mas tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso voltar atrás, eu posso ir pro restaurante, eu posso ir pra, pra sair com a galera pra night, mas não. Sabe o que eu faço? Eu acordo cedo e chamo, alguém quer jogar tênis comigo? Alguém quer surfar? Alguém quer fazer um piquenique? Vamos, sabe? Eu não tenho dúvida que você escolheu a melhor opção pra sua vida, cara. Eu tô no campo. Natureza, planta, praga, Eu tô feliz da vida. Eu tô com meus 40 anos de idade, muito melhor do que eu tava aos meus 20. Eu tenho menos contas, porque tipo assim, pensa bem, sai pra night, gasta dinheiro pra caramba. Não gasta nem com gás, o cara não gasta nem com gás. Exato. Beber, fumar, comer comida industrializada e gasta dinheiro pra caramba. Eu quero, me mostra, quem é um cara produtivo, de família, assim, tipo, cuida da família, é super, aquele cara que você admira, que faz, porque hoje em dia fazer dinheiro também é relativo, né? Porque às vezes você canta, senta na pi, pirã, e ganha muito dinheiro, né? Então é muito relativo. Mas, ainda assim, quero ver um cara produtivo, de família, que você admira, assim, que saia pra night, beba, fuma, come comida industrializada. Não tem. Você vai morrer cedo, você vai destruir o meio ambiente, você vai prejudicar a sua família, porque você vai ser um fardo a ela, né? Daqui a pouco você vai estar com 50 anos, usando fralda, não conseguindo nem urinar e defecar direito e alguém tem que ficar cuidando de você. Entende? Então assim, eu posso tudo, mas eu não quero, porque eu me sinto muito melhor assim, eu sei que a ciência está do meu lado, o bom senso está do meu lado, sabe? A minha intuição está do meu lado e, pô, foi a melhor coisa do mundo. Eu pude economizar dinheiro, comprar minha casa, meu terreno, plantar frutífera, sabe? Levar uma mensagem melhor ao mundo, é o que eu falo. Eu quero ser luz no mundo de caos. As mais influências do mundo já são mais do que o suficiente. Se eu puder levar uma mensagem benéfica, que eu sei que eu mudo a vida de dezenas de milhares de pessoas, apesar de ser criticado por muitas, o famoso nem Jesus agradou a todos, porque as pessoas não entendem, não reconhecem, literalmente, não são o meu trabalho, a vida é saudável, o benefício que a natureza, a comunhão inseparável que nós temos com a natureza. Nós somos uma simbiose ali. Quanto mais a gente desmata a árvore, destrói o meio ambiente, a galera hoje em dia só quer o quê? Sair pra night, beber, fumar, tomar bomba, comer dieta hiperproteica pra ficar esteticamente viável. O cara não é capaz de reciclar o lixo em casa, isso já é um absurdo. Exato. E como você falou, você planta árvore. Planta árvore, tem composteira, tudo, né? Não traz animal pra lá? Demais, cara, demais, tem muito. É biodiversidade. Parece 300 canarinhos, é picano, da vida, você tá produzindo vida, Mas é por isso que eu faço isso também, não é só nem pela fruta, é pra trazer os bichos pra perto de mim. E você se sente bem com isso? Claro, hein, cara. É inerente a coisa? Exatamente. Mas vai ver quem da nossa, até não só a juventude, até a terceira idade. Muita pouca gente hoje em dia entende da importância de, sabe, quer tudo sair, beber, fumar, viver uma vida mundana, que no final das contas não ajuda ninguém, nem o planeta, nem a si mesmo, nem a sua própria família, nem o próximo. É, eu já fui bastante pra balada até os 25 ali, tá? Já faz uns 9 que eu não saio nem depois das 10 da noite. Tem, também, João. Depois das 10 da noite eu não saio de casa. Esse erro eu já cometi muito, mas um dia a gente tem que acordar pra verdade. a gente vai ser criança pro resto da vida? Vai ser moleque pro resto da vida? Não. E aí, essa semana mesmo tá acontecendo lá, né, o encontro de todos os países lá em Abu Dhabi, lá pra falar do clima, e a gente sabe que agora a situação que tá acontecendo de chuva no sul, seca no nordeste, vulcão na Itália, e guerra não sei da onde, tsunami, cara, agora é irreversível, né? E nossa influência é diária. Diária. Como o Ernest Goss fala, água se planta. Ou seja, você planta uma frutífera ali, ela vai estar puxando a água do solo e jogando pras nuvens e fazendo ciclo hídrico. Então elas são importantes pra água, pra tudo. Não é só pra respiração, não. Não é só pro gás carbônico e oxigênio, não. Agora a gente vai entrando aqui na parte final aqui do pódio. Vou só falar um assunto que eu, adquiri um terreno na serra pra fazer uma coisa mais, assim, sustentável, assim, uma pousada, uma coisa assim pra fazer. E eu lembro que lá eu tive uma reunião na prefeitura, na cidade de Alfredo Wagner ali. E aí o dia que eu cheguei lá, lá é conhecido como capital das nascentes, né? Lá nasce os três principais, Rio e Santa Catarina. E eu cheguei lá com um amigo meu que trabalha na ONU. Ele trabalha na ONU Habitat, que é, tipo, vai pra países mais subdesenvolvidos pra desenvolver trabalhos assim. E ele veio, tava aqui em Floripa, eu falei, cara, vamos dar um pulinho lá pra ver o que a gente pode fazer lá pra começar uma consciência desde lá. E aí eu lembro que na reunião tava, era uma cidade pequenininha, tava tudo prefeito o negócio com a molecada, né, que eram meus amigos. e eu cheguei assim, falei assim, cara, Alfredo Wagner não é a capital das nascentes. Aqui é onde nasce o mar. Eu lembro que uma mulher olhou pra mim assim, nossa, que profundo isso. Mas é verdade. Se você começa a fazer esses trabalhos de conscientização em cidades pequenas que nascem as nascentes, que vai passando pelas cidadezinhas pequenas, você não vai começar muitas vezes fazendo essa mudança numa grande metrópole. Entende? Porque se a pessoa lá dessa cidadezinha que tem 5 mil habitantes, você começa a passar uma ideia de reciclagem, de composteira, de cuidar das margens e tal, aquilo ali vai pegando todas as cidadezinhas em volta. É o tipo de cuidado que a gente deve. Você passa algum tipo de mensagem assim pras pessoas com relação a isso? A plantar, reciclar? Eu acho que minha vida é isso. Eu era um garoto de cidade grande que só me preocupava quando jogava videogame, sabe? Comia comida industrializada, não tinha nada na cabeça. Fumava, bebia, ia pra night, comia comida industrializada, ia pra rave, já usei êxase, já fiz um monte de besteira. Sabe? Como qualquer um aí em casa. Mas, hoje em dia, eu tenho um painel solar em casa. Eu reciclo água de chuva pra usar. Eu planto a maior parte da minha comida. Entende? Produz um ecossistema lá em casa, um microclima, atraio animais, forniço casa e comida pra muitos deles. Tentei o que tava morando lá no terreno esses dias, até algum tempo atrás. Um lagarto desse tamanho. Ah, eu tenho, né, caso, lagarto. O foda que os cachorros pegam, né? Lagarto, gambá. É, mas ainda assim você tá ali gerando o ecossistema natural, né? Infelizmente... Então você tá fazendo a sua parte, né? Exato, exato. Se acabar toda a floresta, pelo menos você vai ter a sua ali particular. Exato, exato. Então assim, eu acho que a minha mensagem de vida é passar isso. É passar uma volta às nossas origens porque realmente não tem como não voltar mais. Os problemas ambientais, os problemas socioeconômicos, os problemas de guerra, todos eles advêm desse desequilíbrio. Desse... É. Que eu acho que começou lá atrás com fogo. Não tô dizendo que, sabe, a gente tem que jogar tudo fora. Tô dizendo porque muitos meus amigos sempre... Os porcos sempre vêm, tipo, ah, mas você usa celular, então você tem que largar o celular, você tem que largar o liquidificador, você não pode mais usar nada. É, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente consegue voltar a todo mundo viver na era das cavernas? E será que seria benéfico? Não. A gente começa a fazer tudo de forma mais sustentável possível. Eu não consigo largar o celular, senão eu não salvo a vida de muita gente como eu... Eu sei que eu salvo. E eu não salvo até a minha porque eu não vou ter trabalho. Então são muitos fatores a se considerar. Não é porque você tá fumando que você também vai beber. Entende? Se eu tenho que usar o celular que é uma coisa nociva perante a sua perspectiva, que tem um lado bom, tem várias questões, eu pelo menos vou usar ele pro bem. Não vou só usar ele pra, sabe, besteira. Entende? Então assim, é que nem a comida. Então vamos comer comida cozida logo. Não, pô, já que dá pra comer comida crua, por que não predominar comida crua no seu dia a dia e cozinhar menos? Entende? Mas as coisas de uma forma inteligente, de uma forma coerente, de uma forma adulta, porque eu acho que as pessoas estão realmente infantis. E não é possível que as pessoas não vejam o que tá acontecendo, né? Vem, né? Vem, mas tem o cérebro de criança. Exatamente. A gente liga o F e não quer agir. É. Cara, pra finalizar aqui o pod, a gente sempre acaba com uma mensagem pra você mesmo. É o nosso túnel do tempo, tá? Então é uma mensagem que você vai olhar pra aquela câmera ali e você vai falar pra você mesmo daqui 10 anos. E aí daqui 10 anos a gente vai abrir essa mensagem aí pra ver se se concretizou essa sua fala. Qualquer coisa que eu gostaria que acontecesse. Pra você mesmo, pra onde chegou sua mensagem, pra quem, o que você fez nesse período. O profeta. Eu quero que cresça na minha casa durião, sem pedaque, marangue, mamei sapote, sapote de chocolate. E eu quero um mundo mais doce. Sim, um mundo mais doce. Ou seja, todo mundo comendo mais fruta vegetal seria mais doce pra tudo e todos. Seria melhor pro meio ambiente, seria melhor pra saúde de vocês. Vocês agiriam de uma forma mais ética, moral, carinhosa com tudo que vive também. Então, essa com certeza seria um sonho pra meu futuro. Meu trabalho ser marcado na história como um Darwin, um grande descobridor, desbravador da ciência, da medicina e do estilo de vida. Que realmente eu trago coisas que eu acho que ainda ninguém fala e que um dia vão ser reconhecidas como, sabe, o avanço da medicina e nutrição que acaba impactando em todas as outras áreas da nossa civilização. É isso aí. Ano que vem é um milhão de seguidores no YouTube, né? E daqui 10? Exato. E daqui 10? Exato. Exatamente. Uma das minhas metas que eu tinha botado lá atrás era um milhão de seguidores em todas as redes sociais. A meta seria que daqui a 10 ser 10 milhões de seguidores em cada rede social. Mas, se as pessoas também acordarem e não ficarem querendo assistir só joguinho e assistirem o que é educativo e importante para o nosso futuro, eu te garanto que já teria 10 milhões de seguidores. Com certeza. Pessoal, esse foi o Eduardo direto do Rio de Janeiro, o cara que largou o videogame e a comida cozida e mudou a vida dele através da alimentação saudável e tudo o que ele disse aqui. A gente sabe, é só a gente começar a praticar mesmo. Muito obrigado, cara. Valeu aí. Grato pelo convite e feliz de estar aqui passando a mensagem. Quer passar a sua rede social para finalizar? Claro, Dr. Corassa em todas as redes sociais, né? Dr. Corassa no Instagram, no TikTok, no Kawai, no YouTube, no site é saúdefrugal.com.br e eu tenho 10 livros já publicados, 6 deles didáticos, 4 de receitas. Eu tenho 6 cursos online de jejum, de doces, etc., para você aprender a fazer doce sem farinha, sem açúcar, etc. Além disso, tem retiros presenciais, sempre janeiro e julho, comigo lá em Saquarema, no meu espaço, convivendo com as árvores, etc. Vira e mexe, tem uma fruta rara para colher. E meu atendimento presencial e online. ou seja, atendo como nutricionista também. Atende aonde lá? Presencial em Saquarema, Rio e São Paulo, ou online. Mas desde o Covid, a maior parte tem sido online. Que facilita, né? Muito seguidor de cada lugar do mundo. Maravilha! Muito obrigado a todos que acompanharam esse episódio. Agradecemos demais a presença de vocês. Valeu, pessoal! Obrigado! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto